Oi, oi meus amores, tudo de boa? Eu espero muito, muito que sim, gente, eu estou aqui na Esté Modas e a gente vai nos conferir aqui valores e conferir com certeza as novidades que ela tem aqui pra vocês. A Esté Modas, eu sempre mostro ela aqui no canal desde o início, é uma loja super confiável, certo? E ela trabalha com imensas variedades aqui pra moda evangélica, gente, olha que lindo essas variedades que ela tem, né? Vamos conferir tudo aqui comigo e os valores é ótimo. Tá chegando aí final de ano, todo mundo quer uma roupa bem mais arrumada pra colocar na sua loja, né? Então vamos conferir aqui comigo as novidades da Esté Modas. Olha só, nós vamos começar por aqui, ó. Ela trabalha com blusa, essas de manguinha curta, fica o valor de R$28, certo? Ela tem muito modelinho, fica de R$28,00, manguinha curta, tamanhos PMG e GG. Ela trabalha também com saia, olha que linda, essa saia prensada, que tá um arraso. Tem ela enxampada, tem ela assim lisa, também, ó, que linda. E fica o valor de apenas R$38,00 as saias, tá um show. E olha só, esse lindo modelo dessa blusa, gente, ó, que arraso, que é essa golinha alta. Ela pega esse cordãozinho, tá muito linda. Lembrando que fica de apenas R$28,00 as manguinha curta, tamanhos PMG e GG. E a saia, ela já deixa até o Z, certo? Ela tem vestido também, olha só que lindo esse vestido. R$30,00 o vestido, olha que show. R$30,00, certo? Muito lindo. Ela tem assim, essa blusinha, essa daqui fica de R$25,00 as feixantes, né? Olha que linda, ela é com a plique, com bordado, muito linda. E fica de R$25,00 as feixantes. Olha que linda, essa saia, eu tenho uma saia dessa exclusiva, é daqui, da Estermoda. E veste super bem, é muito linda ela. E puxa o valor de apenas R$38,00, gente, as saias. Muito linda ela. Ela também tem a Salopete Saia, olha que linda essa. Salopete Saia, tá um arraso. A Salopete, gente, saia, fica de R$38,00 também, certo? Salopete Saia de R$38,00. As blusinhas acima de um puto fica de R$28,00. Olha só que linda essa. Com esses apliques em pérolas aqui na manga. Ela é muito linda. Essa outra tem estampadinha, muito linda, R$28,00. E as saias, que fica o valor de apenas R$28,00. Olha só a plinçada. Lembrando que todas as blusas eu vejo P, N, G e GG. As saias, Salopete, fica P, N e G, certo? Vamos conferir aqui, porque ela tem muita variedade. Olha só, gente, esse outro modelinho de blusas, ela ficou com um babadinho na manga, com essa golinha. Percorre esse botão aqui na frente, coberto, né? Que tá bem alta. E fica o valor de apenas R$28,00. E as manga longas ficam de R$35,00, certo? A blusa manga longa fica R$35,00. A manga furta fica de R$28,00. Olha que linda essa de R$28,00, gente. Tá um show. E essa saia? Um arraso, né? Lembrando, gente, que as saias ficam de apenas R$38,00, tá certo? Saias de R$38,00 e as blusas de apenas R$28,00. Uma manga furta. Olha só. A variedade que elas têm, ó. De manguinha furta. Olha que linda elas. Olha essa que sopa. Essa manguinha tá muito, muito linda. Ela tem a manga longa também, olha só. A manga longa fica de apenas R$35,00, certo? Olha, de manga longa. Ela tem vários modelos, gente. Ela vai mostrar todo o cartão, ligar pra vocês no zap. Pra vocês verem os modelos que ela tem. É muita coisa linda, gente. Ela sempre tira quando chegar aqui nessa loja, certo? Eu vou deixar o zap de venda delas pra vocês entrarem em contato. Correja vai fazer suas compras. Pode comprar, gente. Já adquiri, porque com certeza ela entrega tudo certinho, viu? Vou deixar aqui o zap de venda pra vocês entrarem em contato. Olha só, gente. O cartãozinho dela, né? Este Moda. Zap de venda. 819-9409-6204. 819-9289-3393. Ela fica aqui no Moda 100, Santa Cruz, Seto Laranja, Rua E, Box 27 e 29, certo? Pra quem está vindo aqui no Moda 100. Esse é o endereço dela. Então, não percam tempo. Entre em contato. Faça suas compras. Siga ela lá no extra também. Este é a Adelaide Moda 11, certo? Então, é isso aí, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de peças que ela entrega a partir de quantas peças. Olha só, gente. Ela entrega nas excursões e nas transportadoras a partir de 10 peças. Ela não faz correios, mas quer ascensoria, gente. A gente trabalha com ascensoria e enviamos através de correios. Na descrição do vídeo fica o zap da ascensoria, tá certo? Então, não percam tempo. Entre em contato com as chamadas e faça suas compras, tá certo? Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva se não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau. Sim, gente. Lembrando a vocês que o endereço do box dele é esse aqui, ó. Box 27 e 29, né? Porque era esse aqui, ó. Tá vendo? Ela vendia aqui. O vizinho dela, ó. Só que ela não tá mais nesse. Ela está nesse, certo? Box 31. Então, quando vocês vêm, ao invés de tá vindo no 27 e 29, vocês notam aí no cantinho. Box 31. Porque ela não tá mais nesse, não. No vizinho, box, não. Ela tá nesse, tá certo? Entenderam, né, gente? Box 31. Setor Laranja, rua é box 31, certo? Ela não tá mais nesse vizinho. Mas isso já é questão de mudança de box mesmo, assim. Porque é um pegado no outro. É nesse box, viu? Obrigado.